Bem vindos a escola de pipeiros, o meu nome é Luciano, hoje é dia de pipa terapia Hoje é dia de ensinar vocês mais uma vez, trazer um tutorial sobre relos, o terceiro, que é o tenteio A arte de tentear, eu tenteio, meu coração não bate, meu coração tenteia, como diz a música do Vitão Então o tenteio é uma técnica muito legal, uma das técnicas de mais responsa que tem na laça Geralmente quando você faz ela de maneira correta, você consegue cortar quase 100% das pipas que você laça É uma técnica segura, é uma técnica muito fácil de fazer, muito boa, só que você tem que saber fazer o movimento das mãos Tem gente que pensa que tenteio é você ficar dando batidinha na pipa E na verdade o tenteio é bem agressivo, tem que dar um espancadão mesmo Pra coisa acontecer, a pipa tem que dar uma balançada legal, é uma técnica muito bacana Tenteio pra baixo, tenteio pra cima, tenteio de lado, tenteio do outro, tenteio diagonal, tenteio diagonal pra baixo Você pode tentar em todas as posições que sua pipa estiver com a linha esticada e com força Você vai cortar com certeza, só não vai cortar se o seu oponente souber o que está fazendo E aí ele vai dar uma puxadona de você, vai te dar uma largada, vai dar uma serrada E aí ele vai fazer outras coisas que vão te cortar Mas 99% das vezes você vai bem na laça do tenteio Então a técnica do tenteio, eu e o Lucas vamos ensinar pra vocês hoje Vocês vão aprender essa técnica de uma maneira bem legal Como você faz na linha, deixar sua linha esticada, tudo certinho, bonitinho Deixa o dedo no like Inscreva-se aqui na Escola de Pipeiros Pra você continuar aprendendo essa e muitas outras dicas que a gente traz aqui semanalmente Beleza? Então, tamo junto Acompanha na sequência como fazer o tenteio Então agora nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês os movimentos do Lucas Tá? Pra gente poder fazer o tenteio A arte de tentear, né? Tem a música do Vitão que fala que o coração não bate, o coração tenteia E é bem por aí mesmo Então o Lucas vai mostrar primeiro aí o errado Que todo mundo pensa que é o tenteio, mas não é É uma tabela Quando você vai botar a pipa no alto Você vai dando uma tabelada na pipa Que é nada mais nada menos que a pipa bater de um lado pro outro Pra você poder botar a pipa no alto Então o Lucas vai mostrar aí a tabela primeiro A tabela é isso daí, ó É esse movimentinho aí, ó Que você faz, tanto com uma mão quanto com a outra Com as duas mãos Pra você poder Fazer a pipa pegar força, botar ela no alto Tá? Isso é uma tabela Agora ele vai mostrar pra você Como que faz o tenteio Então presta atenção no movimento da mão direita dele Tá? A mão esquerda tá segurando a linha, como sempre E ele vai mostrar agora aí o tenteio, ó Ó, isso é o tenteio Tá vendo, ó Ele vai com o braço lá na frente E vem puxando a linha pra trás Dando uns tapão na linha mesmo, ó Tá vendo? Esse é o movimento do tenteio, ó E aí, geralmente não tenteio O que que você vai fazer? Você vai tenteando e vai largando um pouquinho de linha de leve Então repara que ele tá com a mão esquerda na linha A mão direita dando um tenteio Ó lá, ó Ele tá com a mão esquerda na linha A mão direita dando um tenteio E ele vai soltando a linha de levinho Porque na hora que o cara bater na linha Você vai dar uma serrada na linha dele e vai cortar Então esse é o tenteio Que você vai fazer Pra você poder cortar o seu oponente, né? Então o tenteio você pode dar pra cima Você pode dar pra baixo Você pode dar pra esquerda Você pode dar pra direita Em diagonal Se sua pipa tiver com força A linha esticada e você tentear Com certeza você vai cortar o seu oponente E se você não cortar É méritos pro seu oponente Não é que você é ruim É que o seu oponente é melhor do que você E ele sabia o que você ia fazer E ele vai se livrar Dessa laça facilmente Tá? Mas é uma laça de segurança Uma laça difícil de cortar Então o cara tem que saber mesmo O que ele tá fazendo Pra ele poder cortar você Mas você tá aprendendo Técnicas diferentes Conforme você vai cortando E tomando um relo Você vai desenvolvendo A sua técnica Então eu peço pra você Curtir aqui esse vídeo Se inscrever no canal Escola de Pipeiros Deixar o seu like aqui Pra fortalecer o nosso canal Compartilhar com seus amigos Pra eles também aprenderem Beleza? Então nos vemos nos próximos É pipaterapia Deixar o seu like 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 Deixar o seu like